Bela, hoje nós vamos brincar de batatinha frita 1, 2, 3. Você quer aprender? Batatinha frita 1, 2, 3 Eu quero ver quem vai vencer É uma brincadeira muito legal Batatinha frita 1, 2, 3 Não, 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 o que se mexeu? Preste atenção para não errar Enquanto a Bela vai falar Batatinha frita 1, 2, 3 Quem errar o passo perde a vez O Miguel, o que se mexeu? Batatinha frita 1, 2, 3 Eu quero ver quem vai vencer É uma brincadeira muito legal Batatinha frita 1, 2, 3 Preste atenção para não errar Enquanto a Bela vai falar Batatinha frita 1, 2, 3 Quem errar o passo perde a vez Batatinha frita 1, 2, 3 Eu quero ver quem vai vencer É uma brincadeira muito legal Batatinha frita 1, 2, 3 Batatinha frita 1, 2, 3 Tchau 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 T O que é isso?